Bung! Contra todas as espadas do meu querido amigo Jess com um de status? Será que vai dar certo isso? Então acompanha esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai se impressionar Porque o Bung, ele é um cara de palhaço inútil Eu acho que isso é um... Eu já vou começar isso daqui na loucura, porque o negócio é o seguinte Olha esse item que eu vou comprar Tá vendo isso daqui? Você tá vendo isso daqui? Barcos mais rápidos Eu vou fazer o seguinte, eu vou presentear e comprar isso pro meu inventário Se você quer ganhar isso daqui, faz o seguinte Comenta aqui o seu nick do Roblox aqui embaixo E o porquê você deveria ganhar isso Vai, eu quero ver o melhor comentário Eu tô aguardando você comentar E já vou fazer outra loucura aqui, ó Ó, ó, tá vendo o porretão? Aqui, ó, toma, dá-lhe Ó, pronto, agora meu porretão Ele tem estrela, ele tá estrelado Cadê ele? Cadê? 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 Aqui, ó, tá com estrelinha E ele tá lá em cima, do lado das vermelhas, moleque Agora vamos para o vídeo Vou logar a conta do Jabez Ah, e não se esqueça, né? Tem que deixar o gostei pra você ganhar o passe aí, tá ligado? Então deixa o gostei e comenta o seu nick do Roblox Então estamos aqui com a conta do Jazz O que nós vamos estar fazendo aqui? Eu vi isso daqui lá no canal do meu amigo OFBR Que nada mais é do que derrotar um boss com espada com zero atributos Na verdade, não dá pra ficar zero Só dá pra ficar um, né? Mas vamos reembolsar os status aqui Ó, então eu vou ver aqui na minha conta E reembolsar status Ó, vai reembolsar os status aqui, ó Aqui embaixo vai aparecer Coisa boa, reembolsou Tá certo? Então, reembolsei os status Vocês já tá vendo que tem uma certa dificuldade aqui, né? Na verdade, não dá pra ficar zero Só dá pra ficar um Então o que nós vamos fazer? O Jazz não tem tantas espadas Mas nós vamos tentar derrotar o Bug com todas as espadas que o Jazz tem, tá certo? Então nós vamos começar pelas de cima E depois vamos até embaixo, tá certo? É, vamos começar pela TTK Porque essa, a bengala aqui, ela tá estrelada Então ela só vai aqui antes da gente Gitlé, gitão, gitão, gitlé Eu não sei falar o seguinte Então, vamos lá, família Vamos para o desafio, mano Estamos na conta do Jazz aqui, né? Que é a conta que a gente usa pra fazer os testes Não sei se você não entende o porquê, né? E a minha outra conta, ela vai ficar só de olho Mano, eu não tenho energia pra pular, véi Tristeza, deixa eu ver se eu consegui Consegui aqui, boa Olha lá Pra pegar, eu tô pegando a visão privilegiada aqui Só que eu não vou conseguir filmar Aí quando eu chego, olho O bocão tá ali em cima O bug tá ali Então já vamos começar daquele jeito Que eu acho que vai ser Não vai ser fácil Eu pensei que Ui Ai Pera, pera Uh, boa Não, é assim A TTK, ela já é forte de natureza Beleza Eu tô com zero Tocou Ah A espada, ela já dá tributo, né? Pera aí Que que eu tô aqui? Ah Vamos desequipar isso daqui, parceiro Ai Meu Deus, agora ficou Agora ficou hard Ui Pera Ele vai lançar o poder dele A gente vai pular Boa Boa De TTK já foi Agora vamos para a próxima espada Que a próxima, nada mais, nada menos É a coco Vamos tentar de coco Só vamos ver se a gente consegue derrotar o... O aqui Meu Deus Eu não tenho uma skill disso daqui Meu Deus do céu Meu Deus Daqui vai ser mais difícil do que eu tô imaginando Imagine o bug Beleza Só sete Vamos esperar o bug Se você olha esse cara aqui Você teria medo? Jabas 2006 Segurando o coco Responde aí se você teria medo Vamos subir aqui e vamos esperar, vai Beleza Estou aqui Deixa eu deixar ele dançando É, agora eu tô lá em cima daquele jeito do surf, né? Olha só Blam, 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 blam Vamos esperar o bug E vamos utilizar o poder do jegue barbatanesco Aqui Eu tenho, eu tenho força pra pular Toma bug Toma bug Ele vai dar poder, ele vai dar poder Vou pular, ele vai dar poder Vou pular Aqui, 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 aqui Ai Ai Vai ser difícil, meu irmão Vamos correr, vai, 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 vai Eu não tenho energia Eu não tenho energia Toma, 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 toma Toma Mano, 26, não 26, 26 é, é pedra 26 é pedrada 26 é pedrada Vai, meu irmão Não, não vai ser possível fazer Vou pegar esse diamante Esse balde de diamante aqui Mano, a coco já tá difícil, velho Não, peraí, peraí Eu vou ter que olhar pra ver se o Não, não é possível O F, ele não fez nada Com nenhum equipamento É Realmente o FBR não tava utilizando nada Mas ele já era raça V4 Isso muda alguma coisa? Comenta aqui embaixo nos comentários Pra eu saber se isso muda alguma coisa Ah Então vamos lá aqui, ó Bug Toma, Sarafrário Ai, ai Desviei Toma Toma, boizão Ai Não, boizão Você vai tomar só uma Bug, boizão bravo É, galera Até aqui vai ser trabalho de De formiguinha, viu Assim, ó Dá uma espadada Vem da outra Vem da outra Vem da outra Vem da outra E a gente Ai A gente vai ficar fazendo assim Ai, meu irmão Tá quase, tá quase, tá quase Tô quase Toma E foi de coco Moleque Tô todo acreditando Isso daqui É um trabalho de formiguinha Já tô até vendo Que vai ser bem difícil Porque agora A próxima espada É o sabre E eu acredito que o sabre Seja um pouco mais forte Ou não Não? Vamos ver aqui Eu acho que eu vou pegar um pouquinho De maestria com ele Só uns cinquentinha, né Vai demorar Pra dedéu, meu irmão Vai demorar Pra dedéu Isso daqui Você tá doido Ai, ai Bugzinho já tá ali Então já vou chegar aqui Toma 21 21 de dano Isso daqui Vai demorar Meu irmão Vai Solta o poder Solta o poder Aqui, ó Pulei Ah, errou Toma, toma Toma Opa, opa, opa Toma É assim que a gente vai fazer Ó Que desviada linda Meu Deus do céu Bugzinho Seu palhaço Seu cara de palhaço Ai Não, não, não Não sai aqui de vida Aqui, ó Liga o hack Liga o hack Mano Eu vou Eu vou ter que Aqui, ó Aumenta Aí a gente vai ter que fazer assim, ó Ó, ó, ó Ó, tá vendo? Só na desviadinha Olha só Ah, moleque Seu por essa Você não esperava Bugzinho Só passando E passa a manteiga no pão E passa a manteiga no pão É, moleque Passa a manteiga no pão 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 Passa Calma que vai dar certo E vamos lá de novo Aqui Aqui E lá está ele Meu irmão Não sabia que as espadas Era tão ruim assim Ah, bugzinho Toma, bugzinho Toma, bugzinho E passa a manteiga no pão E passa a manteiga no pão E passa E passa E passa a manteiga no pão Ah, meu irmão Vamos agora A próxima espada Qual que é? Deixa eu analisar aqui A Sade A Sade é uma espada muito boa Então eu acredito Que a gente vai dar mais dano Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, não Agora, galera Agora é moleza Agora vem, né Tipo aqui, ó Ó, 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 ó Tá vendo? Agora é as molezinhas, meu irmão Bug, não vou te perdoar Aí, toma Toma já Trezinha de dano Toma Tô, 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 tô Tô aqui, ó Ó, 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 ó Não vou te perdoar Bug, bug, bug Ó, toma Você foi mais fácil Do que eu pensava Com a Sade Então eu já vou vir aqui, ó Xisui Mano, você Minha querida Xisui Eu tô ligado Que você é braba Então vamos Fazer o bug Voltar a ver Vamos fazer isso diferente Eu vou tentar no servidor público Aqui, ó Meu Deus, isso vai dar uma merda Porque eu tenho certeza Que alguém vai me eliminar Eu tenho certeza Ai, meu Deus Eu fui pro servidor público Ai, ai, ai Só que eu vou de marinha, né Não sou nada burro Aqui E cadê o bangão? É, vou ter que esperar ele nascer Pelo jeito Eu tô escutando barulho Dá até medo Servidor público Como vocês podem ver Eu tô aqui com a Xisui Xisui, toma, toma, toma Toma, toma Toma o bangão Toma o bangão Aqui, 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 aqui Ah, Xisui Aqui, aqui Opa, já desvei Toma aqui, ó Toma Ai, tomei Pai de 55 de ovo Porque eu entrei de marinha Não sou nada bobo Então aqui, ó Ó, ó, ó O bangão Ó o bangão Ó o bangão Toma o bangão Toma Então essa foi a Xisui Agora vamos ver aqui Com a VANDO Uma das minhas espadas favoritas, galera Então vamos ver como que é o poder da VANDO Com o de status Vocês podem ver aqui, ó Ó Ah É porque ela tem maestria É por causa da Xis, tá? Porque eu tô cedendo o equipamento Vocês podem ver É só por causa disso Ela é maestrizada Então vou escolher um servidor público aqui, né? Porque eu não quero ficar gastando robux Aqui Vou lá pra Pro meio aqui, ó O truque é esse Vem pro meio Vamos lá Vamos ver o que vai nos esperar Mano, a Vanda não vai me decepcionar Eu tenho certeza Eu tenho certeza Aqui, pronto Olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha isso Vai, vai Tô torcendo por você Tô torcendo por você Vai Vai, Pigu Vai, Pigu Ai, não, eu não Olha, ajudei ele Vai, Pigu Vai Não desista Quem acredita Mano, ele é muito brabo, véi Ele é muito brabo Olha isso Mano, você é muito bom, véi Você é muito bom Você é muito bom Eu tento me bater Tento me bater, sarafrário Aqui, ó Então vamos lá Aqui, ó Toma Já deitou Toma Aqui, ó Aê Eita, desvi... Ó, ó Olha só Vando Não me decepcione Opa, aqui, ó Toma Aqui, ó Agora, ó Ai, não Mano, do nada Um Brutamonte me chuchando, véi Toma Boa Vando Vando Mano Essas espadas são muito apelonas, véi Então Eu vou eliminar você aqui pela parede Porque a gente pode fazer isso Ninguém viu Se viu Mentira Vamos ver qual a próxima espada Agora vem a nossa A bengala Tá ligado? Olha o cara voando Ali Eita Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar meu coração Tá Então Vamos para o próximo servidor Meu irmão Essa daqui vai ser pedrada Não tem nenhum bônus Nada Ela Ela tem, né O... Estrelinha Mas não adianta nada Mas aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Combei, combei um montão Combei um montão Toma, bugzinho Corre Corre Mano Nossa, nossa, nossa Que desviada linda Vamos, bug É assim que a gente vai ficar Bugzinho Tá, pera Não desista Não desista Ô moço Tem como você melhorar aqui Minha espada Por favor Por enquanto Aqui Eita Já tá melhorado Obrigado É, a gente já tem que fazer assim Galera É só aqui, ó Ó, fatiou Passou manteiga no pão Passou manteiga no pão Passou manteiga no pão A pouco, boizão Aqui Ui 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 Não Boa Moleque Mano Eita Mas o negócio Tá ficando torto ainda Tá ficando torto Porque falta, galera Hitler É espada longa Vamos com a Hitler Primeiro Meu irmão Isso vai dar um brisinho Já tem gente aqui, ó Me camperando Tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo Aqui compra o quê? Catanas duplas E massa de ferro Bungerzinho Mano, vocês param aqui É ruim pra dar com o pau Meu irmão Então, é É muito ruim É daqui Mas consegui combater Só porque eu falei Primeira vez que ele me pega Nesse ataque Meu irmão Não desisto Eu sou tipo Roro no Azor Eu volto mais forte E mais poderoso Não, para Vai dar bom Vai dar bom Mano, vocês gostam de me ver Sofrendo os desafios, né? Eu tô ligado Toma Toma Então, vamos lá Deixa eu ficar assim Passa a manteiga no pão Passa a manteiga no pão Mano, eu desviei Replay, editor Eu desviei, mano Ah não, mano Ah não, mano Ah não, ah não Aqui, ó Passa a manteiga no pão Falta pouco Jesus amado Toma Isso Mano Sabe o que eu tô percebendo? A maestria não tá dando nada Tá sendo uma merda Né? Mas agora nós vamos vir aqui com ela Espada longa Ela parece a espada de... É de nether Né? A espada do nether Mas vamos lá Eita, nós... O bom é que ela não tem dash É uma espada muito boa Eu gosto de espadas que não tem dash Vamos pra outro servidor público, mulher Entramos Coisa boa Agora na teoria A espada mais fraca do Jazz Então vamos lá Aqui, ó Ó, ó E tem um cara aqui Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó Ó, ele já correu Ele já correu Não, pera Nossa, eu tô aqui com o Bunch Tô com o Bunch Ai Tomei Mano, cadê o cara? Cadê o cara aqui, ó Deixa eu conversar com ele Ele quer PVP? Ele quer PVP? Vou continuar no Bunch Então vamos lá, Bunch Um, dois, três e... Um, dois, três e... Bungerzinho, tá quase Bungerzinho Boa Você ganhou de honra Por matar o Shadow Ó Vem cá, vem cá você Vem cá, toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Tô te pegando Toma aqui Meu super poder E toma Correu de mim Mas, família Esse daqui foi o vídeo Com todo Então, família Esse daqui foi o vídeo Eliminando o Bung Com as espadas Do meu querido amigo JazzGhost Com um de status, mano E ser nesse vídeo aqui Tipo um vídeo do AF Um beijo pro AF Tamo junto Eu sei que ele não se importa De eu estar fazendo isso Então, até o próximo vídeo Se você quiser que eu faça Na minha conta Com todas as espadas Comenta aqui embaixo O nome do boss Tá certo? Um beijo Um abraço Tchau Ah, e não se esqueça De clicar no videozinho Aqui no final Que pode dar uma imensa ajuda Ao Mano Pó A manter o canal E trazer mais Blocks Fruit Pra vocês Tá certo? Caso você tenha perdido A live de ontem Eu dei uns spoilers Muito bacanas Tchau Tchau